Eu tô chocada até agora que eu já fiz 12 centavos dentro do aplicativo em coisa de segundos. Isso mesmo. E a todo momento você ganha centavos aqui dentro do aplicativo. Assistiu um vídeo? Ganha centavos. Leu um artigo? Ganha centavos. Fez o check-in diário? Ganha centavos também. Faça centavos o tempo todo com esse aplicativo. Com o aplicativo de hoje eu já saquei mais de mil reais. E você também consegue fazer 850 reais direto no seu Pix. Vou deixar a minha prova de pagamento aparecendo aqui pra vocês. Eu já recebi várias vezes desse aplicativo. Eu tô trabalhando com ele há mais de um ano. Sempre me pagou, sempre pagou os inscritos. Inclusive foi um inscrito que me lembrou lá no direct do meu Instagram esses dias. Falou, Luana, esse aplicativo continua pagando. Eu já consegui receber. Posta no seu canal novamente pros novos inscritos que ainda não conhecem. e instalarem. Você pode receber de várias formas por esse aplicativo. Inclusive no Pix. E você consegue receber 850 reais de uma única vez. E lembrando que eu faço um Pix de 10 reais todos os dias pros inscritos aqui do canal. Não é sorteio e você pode participar. Pra isso tem que ser inscrito no canal. Deixa like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo no WhatsApp. É claro, precisa assistir esse vídeo por completo. Seguiu esse passo a passo? É só voltar nesse vídeo e deixar muitos comentários. Se você seguiu todo o passo a passo e foi a pessoa que mais comentou, vai receber 10 reais no Pix no fim do dia. Aqui estão aparecendo algumas das provinhas de pagamento do Pix que eu faço pros inscritos aqui do canal. Tem várias que eu já fiz, mas esses foram os mais recentes. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. É muito bom ter vocês aqui pra mais um vídeo. Mas, se for o seu primeiro vídeo que tá vendo aqui do canal, tá me conhecendo agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda não ao nosso canal. Porque aqui somos a família Lua Guinelli. Eu já peço muito, muito, muito a colaboração de todos vocês, o meu clã aqui do YouTube que eu tanto amo, pra deixar muito like nesse vídeo, que ajuda pro YouTube entender que vocês gostaram do vídeo e indicar ele pra pessoas que estão buscando rendereça no YouTube. E é claro, né, gente? O principal de tudo. Olha ali embaixo, confere se você tá inscrito aqui nesse canal. Se ainda não tiver, se inscreve, ativa o sininho da notificação, porque sempre que eu postar um aplicativo que tá pagando, você vai ser avisado e avisada. E por que eu tenho que assinar as notificações, Juana, se eu já sou inscrito no canal? Embora você seja inscrito, o YouTube não entrega todos os meus vídeos pros inscritos. Então, ativando a notificação, sempre que eu postar um aplicativo que tá pagando no Pix, no cadastro, você vai ser avisado em primeira mão. E agora, sem mais enrolação, bora pro nosso super app de hoje. E pra estar instalando ele, basta clicar no primeiro link, aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, vai redirecionar você pra instalar, e agora vamos direto pra tela do meu celular. Na minha opinião, o aplicativo de hoje é um dos melhores aplicativos pagando atualmente, tá, pessoal? Porque ele paga todo mundo de forma muito rápida e correta. Aqui, pessoal, sendo novo usuário, a gente já vai começar com 10 centavos, tá, no aplicativo. E pra isso, a gente clica aqui embaixo em Baixe e Receba. Pessoal, esse aplicativo a gente não tá baixando direto da Play Store. Então, pode ser que apareça essa mensagem aqui pra vocês, não é pra todo mundo que vai aparecer, mas é totalmente confiável, tá? Pode clicar aqui em Fazer um Download mesmo assim. E agora sim, ele vai falar, quer instalar esse aplicativo mesmo? Você vai clicar em Instalar. E prontinho, pessoal, já vai estar dentro do aplicativo aqui. Vai pedir pra você fazer login pra receber os seus 10 centavos, que você pode fazer ou com o número de telefone, ou com o seu Facebook. Caso você não esteja conseguindo fazer login com o Facebook, basta clicar em Mais Opções e colocar o seu telefone pra fazer login, tá, pessoal? Já estamos dentro da interface principal do aplicativo, mas antes de qualquer coisa, pra você ganhar muitos pontos de cara, você vai coletar o seu check-in diário e vai rolar aqui nessa parte de missão até essa parte aqui, ó. Digite um código de convite pra você começar com 50 mil pontos, pessoal. E aí, pessoal, vai aparecer o código de convite lá. Você clica em Submita-se e pronto. Agora é só você coletar os seus 50 mil pontos. Você pode ver que já veio pro meu saldo, ó. Eu tô com 55 mil pontos. Isso equivale a quase 10 centavos. Isso somente no login, tá? E agora a gente vai aprender a ganhar dinheiro dentro desse aplicativo. Primeira opção, temos o check-in diário. A gente ganha no término, pessoal, no dia 7, se a gente entrar todos os dias no aplicativo, quase 20 mil pontos, tá? Missões para novos usuários. A gente vai estar aqui, ó. Ler questionários. 50 mil pontos. Leia um artigo, ganhe 10 mil pontos. Eu vou ensinar vocês agora a fazer leituras e ganhar dentro do aplicativo. Vamos clicar nesse Leia um artigo aqui. E a gente vai escolher qualquer uma dessas manchetes. Eu vou clicar nessa primeira aqui. E enquanto eu deslizo a tela aqui, vocês podem ver que tem uma bolinha rodando. E essa é a nossa leitura, tá? Finalizamos aqui a nossa leitura. Vamos clicar aqui no presentinho que a gente ganhou. E ganhamos 1.098 pontos. Se você quiser ganhar o dobro de moedas, você assiste um anúncio pra coletar. E é dessa forma a leitura de artigos, tá? A gente vai rolando a tela até o final. Nossa bolinha vai completando. Quando completar, a gente ganha pontos. Já podemos voltar aqui, clicar em Missão e coletar o nosso bônus de Leia um artigo, ó. Eu estou com 56 mil pontos. Eu vou para 66. Vamos clicar em Jet. E prontinho, pessoal. Ganhei mais 10 mil pontos apenas por ler mais um artigo. E vocês podem ver que a gente ganha centavos a todo momento. De 9 centavos, eu já fui para 11 centavos apenas lendo um artigo. Então, conforme a gente lê, a gente vai ganhando centavos a todo momento. Temos compartilhar no Facebook. A gente ganha mais 10 mil pontos. Convidando um amigo, você ganha 1,50. Então, vale muito a pena convidar o pessoal aí da sua casa, seus amigos, postar no Facebook. Leia 10 artigos aqui, pessoal. E você ganha 30 mil pontos. E aqui são várias tarefas, pessoal. Eu não vou ler uma por uma para o vídeo não ficar muito longo. Mas nessa parte de Missões, tem muitas tarefas para vocês completarem e coletar pontos todos os dias. E aqui, pessoal, eles dão pontos altos, tá? 8 mil pontos, mil pontos, 10 mil pontos, 30 mil pontos. Então, foca em fazer todas essas Missões todos os dias. Vamos coletar mais pontos aqui, que eu li mais um artigo. E ó, já veio para o meu saldo e continua subindo o meu saldo aqui em centavos. Nesse momento aqui em Home, pessoal, a gente vai estar clicando aqui. E aqui estão todos os artigos para a gente assistir e folhar, tá? Por que assistir? Porque a gente ganha dinheiro dentro do aplicativo também assistindo vídeos no YouTube, tá? Eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, aqui a gente tem as manchetes que a gente vai deslizar a tela do celular e vai abrindo baús com pontos, tá? Temos a parte de vídeo aqui embaixo, que é onde a gente vai assistir vídeos e ganhar pontos também. Eu vou clicar nesse primeiro aqui para vocês verem. Não vou deixar a tela aparecendo completa para não dar direitos autorais. Vocês podem ver que a minha bolinha lá embaixo já completou por estar assistindo o pica-pau. É isso mesmo. Assistindo o pica-pau, eu ganhei pontos aqui. Ganhei 701 pontos. Agora, tudo de novo, ó. E tem vários aqui. Tem Scooby-Doo, tem notícias. futebol. Tem várias opções, pessoal. É muito divertido. Voltando na aba de missões aqui, a gente consegue ver quantos pontos a gente está fazendo, tá? Quantos centavos a gente já tem ou reais. Aí você vai acompanhando quanto de dinheiro você está fazendo a todo momento. E clicando aqui na parte de eu, a gente consegue ver outras missões para a gente completar, tá, pessoal? Esse aplicativo é muito completo. Você tem várias fontes de renda extra. Temos giro da sorte, jogos que você consegue jogar dentro do próprio aplicativo aqui para ganhar dinheiro também. Tarefas, que é para a gente cumprir e ganhar pontos no término. E agora a gente vai direto para o saque, pessoal. Para o saque, a gente está aqui em eu. Temos o nosso ponto e ao lado sacar. Vamos clicar lá. Aqui, pessoal, tem várias formas de recebimento. PagSmile, PagBank, Pix. Mas se vocês quiserem receber pela PagSmile, se você tiver uma conta lá, você já consegue fazer o seu saque assim que você instalar o aplicativo, tá? Esses 10 centavos aqui você consegue sacar de cara. E aqui, depois disso, é a partir de 1,70 que você precisa de 1 milhão de pontos. Vocês podem achar que é um valor alto, mas ele dá valores muito altos dentro do aplicativo também. Ele dá 30 mil pontos, 50 mil pontos, não dá 10 pontos, 15 pontos. Então, não é difícil de conseguir, tá? Agora, se você quiser receber pelo Pix, é um pouquinho mais alto, tá? É a partir de 85 reais que você recebe com 50 milhões de pontos, o que também não é impossível de fazer porque o aplicativo, diariamente, você consegue fazer muitos pontos com ele. E o máximo, como eu mostrei pra vocês, 850 reais de uma única vez. Então, o aplicativo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí